É bem. Qual que é boa? Ah, o chão é o chão de grau, chão de grau. São de mais clássico. Sim, também tem muito tão baixo. O bom é sermão homens. Pode ser, é legal. Vamos fazer. Geron Airbook. Faz um cão de grau. Eu tenho um cão de grau. Eu tenho um cão de grau. Só que eu vou ficar com o cão de grau, né? Esse gão eu vou comer. Tira dois a um aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.